Olá, bom dia Glauco, bom dia a todos da SP Rio Mais. Bora para mais um Boletim Mais Economia. Depois de mais um dia positivo para a Bolsa de Valores, onde o índice fechou em alta de 1,13% aos 116.674 pontos, a quinta-feira começa um pouco mais tensa. Os mercados mundiais poderão ter um dia bastante preocupante. Nesta madrugada, o governo chinês informou que mais de 15 mil novos casos do coronavírus foram registrados, com mais de 200 mortes, o que elevou para quase 60 mil o número de pessoas infectadas e a 1.367 mortes. Destaque também para mais um recorde no dólar. Ontem a moeda fechou na maior cotação nominal da história, desde 1994, a R$ 4,35. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, achou até que o movimento é positivo. Guedes afirmou que a cotação alta é boa para todo mundo e que o dólar mais barato prejudicava as exportações. A moeda americana está muito fortalecida e não apenas frente ao real, mas a todas as moedas de países emergentes e também de alguns países desenvolvidos, como euro, libra e franco suíço. A quinta-feira amanhece por aqui com as bolsas chinesas fechando em queda. Índices futuros das bolsas norte-americanas e europeias já operam também em fortes quedas e por aqui não deverá ser diferente. Ontem um epidemiologista chinês disse que o surto deve atingir seu pico no meio para o final deste mês e perdurar aí até meados de abril. É, meus caros, esse vírus ainda vai dar muito o que falar. Por aqui mantemos a cautela e a atenção redobrada de sempre. Este foi mais um Boletim Mais Economia para vocês. Desejo uma ótima quinta-feira para todos. Tchau, tchau!